É Kevinho, Léo Santana, Léo Santana e Kevinho Você acredita Kevinho? Essa é hit, fio Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Ela encaixa com esse grau do beat Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente Ela encaixa com esse grave do beat Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente Ela encaixa Isso é hit, fio Eu não vou falar mais nada Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Ela encaixa com esse grau do beat Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente Ela encaixa com esse grau do beat Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente Ela encaixa com o Kevinho Essa mira encaixa Com o Léo Santana Essa mira encaixa Quando essa bunda